Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo que toda mulher gosta que é vídeo de comprinhas. Gente, eu só vou parar de fazer esse vídeo, quando eu começar a receber, né? Lojas, patrocinem aqui porque o dinheiro meu vai assim embora, que a pessoa nem gosta de coisa de moda, nem gosta de comprar. Então, por favor, quando vocês me patrocinarem, entendeu? Vai ter vídeos de recebidos, olha, vai ter o mesmo tipo de vídeo, só que de recebidos, de vez de compras que a pessoa gasta todo o dinheiro dela. Então, né? É a vida, né? Andar nua eu não vou andar, então a gente gasta um pouquinho. E eu trouxe aqui para vocês algumas coisinhas, eu juntei, tá? São peças recentes, tem algumas que são mais antiguinhas, enfim, vamos lá. Na Aze, gente, que é uma loja aqui de São João, a sacola é maior que eu, que eu amo, só que ela tá liquidando tudo porque ela vai fechar. Eu já até tinha postado foto para vocês lá no meu Insta falando dela, então tá tudo na promoção. Para você aqui de São João e que me assiste, e de região, venham, vão lá, na Aze, que tá tudo muito barato. Eu comprei algumas coisas. Eu vou começar com esse moletom. Ele é da Sommer, é uma marca muito boa. Olha, ele é assim. Ele não é dos mais quentes, não, mas atrás ele tem gorro. E ele eu paguei R$100,00. Próximo, são vestidos. Eu tô a louca do vestido, não sei o que tá acontecendo. Nunca fui de usar muito vestido e agora eu tô usando muito. Então, eu comprei esse aqui lá. Os vestidos todos foram R$70,00, tá? Também da Sommer. Ele é assim, né? Ele é assim. E ele é midi. E ele fica muito justo no corpo, ele modela muito o corpo. Você fica com um corpão, um corpão. E atrás ele é assim, ó. Eu achei ele tão bonito. Não, e o melhor, não precisa usar sutiã, galera. Sutiã é uma bosta. Então, tudo que não precisar, eu tô comprando. Esse aqui é da Sommer também, é pra coleção da Sabrina Sato. Ele é lindo. Esse aqui é um pouco mais chiquezinho, sabe? Olha isso aqui. Ele é assim, midi também. Esse e o outro tem uma aberturinha aqui atrás. Aqui, ó, gente. Ele é abertinho, tá vendo? E ele juntando pescoço. Não sei se vai ter como vocês entenderem, mas fica meio assim. E esse aqui foi o meu favorito. Tô louca pra usar. Ó, tô perdendo a voz. Gente, eu tô gripada, então ignorem. Eu tô meio fanha também. Gente, esse aqui é show. Também é midi. Ele é na cor mostarda, que eu amo. Olha, ele é justinho. A manga é meio 3 quartos, assim, sei lá. E olha. Ele é midi e ele tem duas fendas aqui na lateral. Ele fica um show no corpo, mas vocês não estão entendendo tanto que isso aqui te deixa com uma bunda. Mas uma bunda, minha filha. E por último, o meu shorts. Esse aqui foi 50 reais. Ele também é da Sommer. Ó. lindo. Achei esse short lindo. Ele tá meio largo, né? Ele é 38, eu uso 36, mas eu achei muito bonito. Da Riachuelo, que eu comprei hoje essas coisas. Tem uma parte da Riachuelo que tá tudo com promoção e eu sempre vou nas promoções, né? Porque, gente, não pensa mais, fala sério. Eu comprei esse vestido que ele custou 29 reais. Ele tem esse escrito assim. A manga é meio com babado. E ele é assim. Ele é bem grandão, sabe? Ele não é justo nem curto. Mas ele não chega a ser midi. Mas eu achei ele mara. Uma bota vermelha, preta mesmo, de verniz, assim. Acho que vai ficar muito legal. E o preço tava muito barato. A outra lá, também, custou 19,90. Foi essa blusinha que eu já tava querendo ela. Fazia um tempo. Deixa eu arrumar aqui. Uma blusinha branquinha, ó. Assim você não dá nada. Só que ela tem um corpetezinho vixi. Na estampa vixi. Olha isso. Não, deixa a cintura tão bonita. Aqui, ó. A manga também tem uns babadinhos. E só 20 reais, galera. Vão lá na Riachuelo, porque tem ainda, viu? Eu fui na do shopping Buritim, Mojiguassu. Mas acredito que deve ter aí nas outras. E pra quem é fã de Harry Potter, que não é o meu caso, mas eu achei essa blusa linda, essa camisa. Lá tá com muitas coisas do Harry Potter, sabe? Tem mochila, tem outras blusas. Só que essa aqui eu achei muito cheio. Ela foi 50 reais. Olha isso aqui. Olha essa camisa. Ela é uma camisa crópede, sabe? Não. Preto e branco eu amo. Deu pra perceber, né? Sabe por que eu comprei ela? Porque ela me lembrou muito as roupas da Bal. Muita gente, né, faz propaganda dessa marca, os famosos, assim. E meu sonho era ter umas camisas daquela, umas t-shirts. Mas, né, não chegou ainda a minha vez. Se Deus quiser, um dia chega. E eu comprei porque eu achei essa estampa muito bonita. Na Riachuelo, foi isso, tá? Aí, minha mãe comprou umas roupas que eu acredito que tenha sido na perna bucana. Enfim, não sei ao certo. Primeiro foi essa blusa preta e branca, de babadinho. Que essa aqui não é tanto a minha cara, sabe? Mas sempre eu acabo usando. Então, eu vim mostrar pra vocês. Não sei o preço dela, tá? Porque a gente já tirou tudo, mas, ó, ela é assim. E babado tá super em alta. E PIB nunca sai de moda, então. Essa aqui eu amo. Eu amo. Fica muito elegante. Que é essa blusa, assim, ó. Ela é transparente. Ó, pra vocês perceberem. E ela é igualinha alta, assim. E ela tem babados. Isso aqui, gente, você coloca só um topzinho, assim. Uma calça skinny preta. Uma bota. Fica muito incrível. Não tem o preço também. Aqui eu ganhei da minha tia, se não me engano, né? Acho que foi. Olha, ela é assim. Achei ela muito legal também. Eu já usei ela com uma calça branca. Ela é meio que um balãozinho, assim, não sei explicar. E ela você amar aqui. Eu achei muito bonito. Não sei onde minha tia comprou. Essa aqui, galera. Eu ganhei de uma amiga minha, da Nath. Beijão, Nath. E eu tô com saudade de você. Ela me deu de aniversário. Eu achei ela muito bonitinha. É uma ciganinha preta e branca. De novo, né? Eu nem tô gostando de preto e branco. E eu amei, juro. Já usei. Acho lindo isso aqui. Aí, lá em Andradas, tem uma loja que chama Destaque, que eu gosto muito, muito, muito. Eu comprei, na verdade, eu ganhei. Isso aqui da minha avó, que é o conjunto mais lindo que você verá na sua vida. Eu só preciso de uma festa pra ir. Eu acho que ele custou em torno de 300 e pouco, porque ele é de festa, tudo. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. O cropped é assim. Olha isso, gente. Olha que trabalho. Coisa mais linda. Aqui ele tem franjas, ó. Atrás, ele é transparente. E a parte de baixo é uma saia midi. Olha isso. Olha. Também toda bordada. E aqui o forro dela é menor. Olha isso aqui. Não, vê se não é a roupa mais linda que você já viu. Eu tô pra ver. Olha isso aqui. Eu quero muito usar logo. Não sei quando eu vou usar, mas quando eu vou usar, eu vou postar foto. Com certeza. Várias ainda. Não vai ser uma só, meu velho. Aí, lá também, a gente comprou essa bolsa, que ela custou 3 de 15,70. Eu achei uma bolsa muito legal, olha. Ela é meio bordovinho, cheia de taxinha. Atrás dela tem um super. E, ó, ela vem com essa alça, que é menorzinha. Não, essa é maior, quer dizer, ó. Maior, de corrente, que eu acho muito bonito. Ainda mais nessa cor de corrente. E a menorzinha. Olha isso aqui, muito bonita. E ela é bem grande, viu? É pequenininha, não. Lá, pra finalizar, né? Na destaque, eu comprei uma sandalinha, que é dessa marca aqui. Marys? Sei lá, Marys? Que eu já até usei ela no carnaval. Eu achei ela muito bonitinha, pra usar com vestidinho, shortinho. Olha. Ela é nesse tom de chumbo. Ó. Ela tem esses lacinhos, eu achei muito fofinha. E é muito confortável, viu, gente? Muito confortável. Ela custou 60 reais. Aí, né? Eu tinha que comprar um tênis da Puma, velho. Eu tinha. Eu queria aquele de 700 pau, que é aquele alto, meio plataforma, assim, amarelo e rosa. Mas, mas, quando eu for milionária, rica, talvez eu pague num tênis 700 reais, entendeu? Talvez. Comprei o meu tênis da Puma. Não é aquele, não é. Mas, a gente fica feliz do mesmo jeito. Gente, eu comprei ele no Shopping Dom Pedro, em Campinas, na Kings. Ó. Até aqui. Eu paguei 150 nele, tá? Eu achei pra um tênis da Puma, que agora tá, né? Modinha. Eu não achei caro, não. E olha esse tênis. Rosa. Ai, ele é muito lindo. Eu amo usar ele com uma roupa inteira preta. Amo. Olha isso. ó. Ele é assim. Juro, ele é confortável pra cacete. E ó, tá novinha ainda. Usei duas vezes. E por último, eu ganhei da minha tia, de maquiagem, que é esse trio. Ele é da Luizance. É o Forever Nude, tá? Ele é o A. Era dela. Eu não sei quanto que ela pagou, mas ela comprou na Lulu, aqui em São João. E olha isso aqui. São três cores bafo. Eu tô usando muito os três. Isso aqui, o bronze, é a coisa mais linda. Mas foram essas as comprinhas. Espero muito que vocês tenham gostado de tudo. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal aqui embaixo e vejam minhas redes sociais, galera. Porque se você não me segue, você tá perdendo. Lá eu peço pra vocês dar sugestões de vídeos, mandem perguntas, mostram minhas coisas que eu recebo. Então, me seguem. Tá aparecendo aqui meu Insta e as redes estão todas aqui embaixo. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!